Aracate Zabanko Música 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 Amém. 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 E você vai com seu gelo, não vai me fechar, não vai me fechar Não vai, não vai, não vai EM GO, EM GO E aí, gente, 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 não vai me fechar A placa, uma placa, uma placa, uma placa, uma placa, uma placa Tchau, tchau. 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 Tchau.